É que eu to zonado, velho. Ele errou. Nossa, ele errou. Meu Deus, como é que não tá pegando ninguém no estilo dele? Tem no edge? Eu to com medo no edge, mano. Por algum motivo ele não quis atirar em mim. Meu Deus, sei. Eu saio, tanca! Caralho, eu errei o skill check, mano. Na pera que onde é o portão, mano? Não dá pra chegar mais nem... Nem... Vou chegar naquela pallet, pelo menos? É, vocês vão ter que resetar, família. Caralho, errou ninja demais. Nossa, o boost é um tank. Cuidado que save é o best. Hum... 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 Uh! Uh! Nice, velho! Esse Double Blacks foi muito zica. He... Ele ganhou... Não! Nem ferrando que ele tinha mole! Não, é possível! Vou testar o infinito aqui, vamos ver se está perto não. Ah, está nerfado! Pesca! Puxa esse cara! Sai palha de Dracarys! Ai ai, travei! Mano, vocês viram da onde eu salvei mano? Meu Deus do céu! Pode morrer palhas na estrutura aqui agora, tá? Eu estou aqui. Eu estou com você meu mano, pode morrer palha. Na real, morre palha de Dracarys! Eita! Perfeito, tempo para ativar. O Dracarys está com o Power Show ativo já. Dracarys, you can die palit. Ah, ele giveou Dracarys. Ah, não voltou para Dracarys. You die palit, I save you. Eita! Ah, eu não acreditava. Mano. O que é essa, cara? Bicho feio, mano. Ah! Ah, inacreditável. Não! 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 Não, não... Caralho. É a Micaela brincando com a morte. A Micaela brincando com a morte! Nossa! HAHAHAHAHAHAHAHA Tem mesmo Caramba, mano Minha Yunjin não gemeu, mano Vocês viram? Nossa, que player, caralho Nossa, ele desceu, mano Cara louco, velho Nossa, Lívia, desce, desce o portão Ele vai subir tudo Nossa, que player Nossa, o Blight foi ganancioso E tomou Quadscape, velho For the people, monstro Ai, velho Fudeu, mano Oh, meu Deus Oh, meu Deus Nossa, Skyzinho, meu herói, mano Oh, meu Deus Meu Deus Funcionou ver Nossa, meu Deus Que timing O que essa Singularity está fazendo, velho Não sei onde é o portão, mano E olha aqui o quebre Nossa, chego, mano Eu respeito a Palette pelo lado... Ele... 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 Não sei o que ele fez ... Não sei o que ele fez Mano, olha onde ele foi Meu Deus do céu, mano Meu Deus